Olá, estou animada para apresentar para vocês uma novidade exclusiva para consultores de cores, que é o Círculo Cromático Didático da Estúdio Imagine. Esse círculo cromático em tamanho ampliado é perfeito para aulas e workshops. Uma ferramenta essencial não só para ensinar sobre combinações de cores, mas também para decorar seu ambiente de trabalho. Além disso, ele vem com indicações de seis combinações cromáticas, como monocromática, complementar, análoga, entre outras, facilitando o entendimento e a prática das harmonias de cores. Se você deseja aprimorar seus métodos de ensino em coloração pessoal ou simplesmente adicionar um toque de cor ao seu espaço, o Círculo Cromático Didático é perfeito!